A biodiversidade é uma palavra muito vaga, que significa muitas coisas para várias pessoas, mas em se falar no contexto amazônico, a gente está falando basicamente da diversidade biológica florestal, que é essa que é a grande biodiversidade que está realmente ameaçada. A gente não está falando das espécies de hábito aberto que estão chegando aí, as espécies invasoras, as espécies que estão se proliferando em toda a Amazônia. Então, a grande preocupação hoje, justamente, são as espécies de aptidão estritamente florestal. A Amazônia, para a Amazônia, principalmente a Amazônia Brasileira Baixa, é a maior floresta do mundo, onde você tem a maior especificidade de hábito para espécies estritamente florestais. Então, essas espécies são as espécies que estão desaparecendo. Porque você tem uma série de padrões de perturbação humana, você tem diferentes níveis de erosão, de biodiversidade, dependendo desses padrões, da intensidade, escala espacial, contexto de paisagem, desses padrões. Então, a grande preocupação hoje é o que vai acontecer da nossa fauna, da nossa flora, estritamente florestal. Então, o Brasil, o Estado do Pará, tem uma responsabilidade imensa em ter certeza de que, em pelo menos alguns lugares, essa fauna vai permanecer, vai persistir. Esse debate, ele praticamente não existe. Se você pensar nos grandes debates da sociedade brasileira, da sociedade paraense, ele praticamente não existe. Ele está completamente fora do radar. Então, a gente precisa colocar esse debate no radar. Acho que é o papel do Museu Guild informar, expandir esse debate para a cidadania, não só do Estado, mas da sociedade brasileira como um todo. Esse processo, ele é extremamente controvertido, porque a gente chama de manejo sustentável entre armas, a gente nem sabe o que é isso. Porque, à medida que você fratura o torcel da mata, você esburaca a copa da mata, uma série de outros processos estão acontecendo. Inclusive, o grau de flamabilidade da mata, o grau de suscetibilidade a incêndios, aumenta muito quando você fratura esse torcel. Então, e às vezes, dependendo do tipo do solo, não precisa você ter uma operação de corte seletivo muito intensa. Uma operação de corte seletivo de baixa intensidade, mesmo que muito cuidadosa, pode ajudar a você quebrar o ponto de resistência da mata a fogo. E, uma vez que você introduz o fogo nessa equação, muda tudo. Então, esse debate, ele continua ainda muito pouco claro para mim. E eu, sinceramente, toda vez que eu ouço falar em manejo de madeira sustentável, nesses empreendimentos florestais, essas grandes concessões que vão ser leiloadas, eu fico meio assustado, porque realmente a gente não sabe o que vai vir por aí. A responsabilidade é nossa. Então, eu acho que, assim, o destino da Amazônia está na mão do homem da Amazônia. E o homem da Amazônia, eu acho que a sociedade mais privilegiada, que tem a oportunidade de entender um pouquinho mais do que está acontecendo, principalmente o setor da sociedade mais responsável. Então, eu acho assim, precisas de lideranças de pesquisa e maior engajamento em política pública para a gente ter certeza que a nossa Amazônia, do presente e futuro, vai conseguir ser bem manejada. Mas o que a gente está vendo hoje, principalmente o estado do Pará, é o contrário disso. Você vê uma taxa de degradação imensa da floresta. A maior preocupação não é só desmatamento, mas é degradação. E essa degradação, essa taxa de degradação está se expandindo muito. Hoje em dia, a taxa de degradação é muito mais séria do que desmatamento. Degradação em várias escalas, desde o corte seletivo, até mesmo essas coisas que eu falei hoje aqui sobre a pressão de caça.